E tamo de volta com mais Dragon Age Origin, vamo lá Ahn, no episódio passado a gente derrotou a Brute Mother E descobrimos como que funciona, é... A proliferação dos Darkspawns, né? Vamo continuar aqui, explorando essa parte de baixo aqui que a gente não explorou Olhando esses sarcófagos aqui Vendo se tem coisa importante aqui Dwarven Maze Eu preciso ir num mercador novo e comprar mais sacolas, né? Pra segurar item, caramba! Olha a quantidade de bicho, mano Eu vou tacar uma bola de fogo ali É muito bicho, cara Será que eu consigo paralisar aquele Game Lock do outro lado? Deixa eu ver aqui Droga, ele resistiu Meu irmão, eu não paro de errar os ataques Mataram o Ogrem, coitado O Ogrem não, mataram o Xeos Vamos curar o cara aqui É um bom dia a morrer! Caramba, bicho! Caramba, bicho! Eu devia ter vindo aqui antes, cara Só tem inimigo pesadão aqui Só inimigo Alpha Vamo lá, Leliana Ela precisa de Cunning pra acertar as coisas Vamo pegar aqui Master Combat Tactics Vamo lá Tá no máximo agora Vamo tá pegando Master Archer GG Leliana tá com Master Archer no máximo agora Agora ela vai conseguir usar as skills com muito mais eficiência Muito mais dano Olha só! Forge Master Hammer São armas de Dark Spawn, né? Eu não quero usar essas armas Eu não quero usar essas armas Mas eu vou pegar mesmo assim pra vender Nunca se sabe Se eu puder ir pra Osamar Antes de ir pra região que eu preciso ir da história Eu acho que eu vou dar uma passada em Osamar Nosso inventário tá cheio Parece que aqui não tinha nada então, né? Aqui era só um buraco cheio de inimigo Que eu não vi No episódio passado Eu devia ter checado antes Veneno, eu não quero Só quero dinheiro Vambora Não tem mais nada pra gente olhar Bom, eu vou pular Pra quando a gente tiver aqui Nesse lugar aqui, tá? Chegamos aqui The Anvil of the Void Vamo lá Olha! Dá pra gente ir pra Osamar E vender umas paradas Vamo lá Aproveitar que a gente chegou aqui Eu não vou usar arma de Darkspawn Vou vender tudo Dwarven Mace eu vou vender Esse Forge Master Eu vou vender também O de Diamante Cara, acho que eu vou vender tudo, cara Na moral Eu vou vender tudo Não tem nada que eu quero usar, não Armadura, mesma coisa Vende Vende Acho que eu vou vender Glows of Diligência Eu vou guardar Dwarven Heavy Glow Vende 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 também Vende Essa Massive Eu vou guardar Vai que eu cato A armadura de verdade Essa Effort Eu vou ficar Vende o escudo Vende isso aqui Vende esse Elmo aqui Maluco É muita coisa Agora a gente tem que vender umas poções Que a gente não vai usar Venenos Como eu não sou assassino Eu não uso veneno Meu personagem nem sequer toca Topazio Malakita Quaxo Ok Fizemos uma boa graninha aqui E liberamos espaço Tem missão Tem missão pra entregar aqui Em Osamar Que eu vou estar entregando antes Retorne para Horta Com os registros Eu acho que ela fica Pera Onde é que ela fica? Eu vou lá no Shepard Vamos entregar umas missões aqui Antes da gente voltar lá Pra aquela parte do jogo Que eu quero só terminar E sair de Osamar Caramba O cara dizendo Que eu estou Atrapalhando O exército De Osamar Vamos entrar aqui No Shepard Que é esse lugar aqui Que tem os livros E os registros É tudo longe De Osamar Porra Ou Osamar Que é grande demais Vamos falar com a Horta Aqui Eu estou com eles aqui Achei os registros Todos Da sua história Aê mano Fale com o Horta Na Assembleia Para confirmar E ser agradecido Pelos seus esforços Beleza Ahn Tem uma parada aqui Pra gente validar Aqui também Deixa eu ver aqui Ah, você voltou Warden Se há mais Que você saber Passe E eu vou fazer O meu melhor Para responder Não, ele não vai falar Nada da história Ahn Tem umas paradas Que a gente precisa Aê Completamos a quest The Dead Castle A gente Colocou a insígnia Nas memórias aqui E a Legião Dos Mortos Eventualmente Vai ser considerada Uma casta Nobre De Osamar Então A gente A gente Meio que Salvou Os caras Da Legião Dos Mortos Talvez Vamos ver Se ele Fala Algo Ele não vai falar Nada Ele não Fala Nada A gente Colocou Um medalhão Que a gente Achou lá Embaixo Que prova Que a Legião Dos Mortos É uma É uma Casta De Osamar Então Isso por si só Já Já encerrou A quest Aqui Acho que Não tem mais Nenhuma quest Para a gente Fazer aqui Em cima Eu tenho que Encontrar A Horta Agora Encontrar As paradas No túmulo Do Top Sider Daquele Daquele cara Que morreu Vamos falar Com a menina Agora E antes De voltar Para o Anvil Of The Void A gente vai No túmulo Do Top Sider Vamos lá É aqui Dentro Cara Ajuda O Haramont Para que ele Vire rei Caramba Caramba Ajudamos A criação De uma nova Casa Em Osamar E ela Provavelmente Vai ficar Do nosso lado Caramba Salvamos A família Dela Tudo isso Apenas Porque Nós Encontramos Registros De que Ela De que Ela Era descendente De uma Das casas Né Achamos Os registros Os ancestrais Dela Aqui É a casa Do Haramont Eu não vou Entrar Agora Não Que ele Não Precisa Vamos lá Agora Agora A gente Só precisa Ir direto Para Para Orton Tig E pegar Os itens Do túmulo Do top Sider Tomara Que seja Uma arma Boa É aqui Chegamos Chegamos Ae Completamos A quest A espada Dele Foi reconstruída Depois de Retornar Os pedaços Caramba Top Topsiders Honor Mais dano Em morto Vivo Tier 7 Ela é Boa Cara Três Espaços Para Pedra Eu só Não vou Utilizar Ela Porque Eu tenho A minha Melhor Né Mas Ela é Boa Não é Rui Não É uma Espada Boa A Starfang Como é Craftada Né Ela Acaba Sendo Uma Espada Melhor Né Mas A do Top Sider Não é Rui Não Agora é Só a gente Voltar Vamos Direto Para The Anvil Of The Void Ui Chegamos Maluco Vamos lá Vamos confrontar A Branca Será que A Branca Vai receber A gente Com Flores Ou Com Machado Sechou Let me Be blunt With You After All This Time My Tolerance For Social Graces Is Fairly Limited That Doesn't Bother You I Hope Shave My Back And Call Me An Elf Bronca By The Stone I Barely Recognized You Ogryn It Figures You'd Eventually Find Your Way Here Hopefully You Can Find Your Way Back More Easily And How Shall I Address You Hired Sword Of The Latest Lordling To Come Looking For Me Or Just The Only One Who Didn't Mind Ogryn Ale Breath Be Respectful Woman You're Talking To A Grey Warden Ah So An Important Errin Boy Then I Suppose Something Serious Has Happened Is Endrin Dead That Seems Most Likely He Was On The Old And Weezy Side Caramba Uh Ed E Assembleia Foi Trancada Então Que É Sua Involvement Nisso Por que Um Serviço Seria Interested Em Política Dwarven Você Deve Ter Um Patron Um Patron Deve Nosso Nosso Armies O Envy Do World Is Lost To The Very Dark Spawn It Should Be Fighting The Anvil Of The Void The Means By Which The Ancients Forged Their Army Of Golems And Held Off The First Archdemon Ever To Rise It's Here So Close I Can Taste It Ah Parece Você Precisa De Ajuda Então Não Mas Tem Uma Pegadinha Né The Anvil Lies On The Anvil On The Anvil Of Traps Designed By Caridin Himself My People And I Have Given Body And Soul To Unlocking Its Secrets This Is What's Important This Has Lasting Meaning If I Succeed The Dwarven People Benefit Kings Politics All That Is Transitory I Given Up Everything And Would Sacrifice Anything To Get The Anvil Of The Void I Isso Inclui Isso Inclui O que Você Fez Com O Pessoal Da Sua Casa Maluco Ela Ela Parece Nem Um Pouco Capaz De Negociar Ela Não Vai Ceder Um Milímetro Do Que Ela Do Que Ela Já Sacrificou Ela Já Matou Tanta Gente Da Casa Dela Do Clã Dela Que Ela Não Vai Querer Ajudar Tá Cheio De Corpo De Anão Aqui Cara Desgraçada Ela Utilizou O Povo Dela Pra Testar As Armadilhas Dos Dark Spons Olha What do you Scott I'll get on it I'll get on it I'll get on it HOH Thought No Tha 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 A Branca matou todo o povo dela Nessas emboscadas Nossa, tem mais ali Uai, parece que tá bugado ali Eu não consigo Agora consigo acertar Eu não consigo Inscreva-se! E aí Cara, que merda! Vamos curar o Ogre O Ogre Estunar todo mundo Não tem como dar dano em área Cara Eu vou dizer uma coisa aqui Eu queria catar loot Apareceu mais inimigo Daí a gente foi levado pro corredor Que tinha mais inimigo Cara Um corredor Entupido de inimigo Eu não sei porque eu tô pegando esses Lirions aqui Não tem nada pra gente pegar aqui A branca fica aqui em cima olhando Só vendo o povo dela O povo dela e o Ex-marido dela morrer Vou ativar o miasma Eu não sei se eu preciso de Shimmering Shield Sinceramente Tipo Tipo Eu realmente não sei se eu preciso dessa passiva ativada É só um bônus É só um bônus de defesa Que talvez me ajude Em algumas situações Tipo chefão, sabe? Ou quando muita gente estiver virada no meu personagem Aí eu me transformo Viro um tanque de guerra Isso aqui é pra gente ir enchemando esses Lirion Veil Ficam espalhados aqui, mas a gente não usou A gente só saiu atropelando A gente só saiu atropelando Opa Vamos salvar aqui Eu não vou confiar no autosave não Vamos lá É uma sala com veneno Eu fechei todas as válvulas de gás Isso O que é isso? 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 Que bicho ignorante, cara. Esses golems aqui. Abriram a porta ali. Eles são, parece que imunes a alguns debuffs, né? É óbvio que paralisia não funciona em golem. Petrificar não funciona em golem. Já é de pedra. Então, algumas coisas só não funcionam nesses bichos aqui. Então, vamos lá. Que diabo é isso? Caramba! Bicho! Bate aqui. Atira aqui. Bate aqui. Cara, que merda. Os caras estão parados. Bom, matamos esse aqui. Agora, mata esse aqui. O que é que essa Anvil faz? Ah, causa dano. Cara, que mecânica louca essa daqui. Mata aqui. Não, pera aí. Bate aqui. Bate aqui. Deixa eu tentar stunar e se paralisar aqui. Para de atirar errado, Leliana. Toda hora. Agora tem que fazer outra Anvil aparecer desse lado aqui. Botar a Leliana para atirar aqui. Botar a Leliana para atirar aqui. Botar o Ogrem para atirar aqui. E... Cara, essa luta é impressionante. Eles ficam bugados. Olha isso. Bate aqui agora. Bate aqui agora. Eles ficam completamente bugados. Eles não conseguem agir. Agora, vamos ver. Vamos ver. Tem que atacar todo mundo aqui, cara. Eu vou botar o Ogrem para atirar aqui. Puta merda! O cara tá indo pra cá! Velho, que luta ruim! Cara, que inferno, velho. Vamos vir pra cá bater aqui desse lado aqui. Porque os caras não querem bater no boneco certo aqui. Eu vou botar o Ogrem para atirar aqui. Eu vou botar o Ogrem para atirar aqui. Por favor. Eu vou botar o Ogrem para atirar aqui. Eu vou botar o Ogrem para atirar aqui. O que é isso? 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 Conseguimos, cara. Eu fiquei sem poção. Vamos ver se eu posso fazer algumas poções aqui. Lirium Potion. Vou fazer o máximo de poções de vida que eu consegui aqui, né? E de poções de mana. Sabe-se lá o que vai ter na próxima batalha ali? Sabe-se lá o que vai ter na próxima batalha ali? Opa! Parece que a branca já está ali. Ou não? Ih, não é ela, não. Eu sou o Caridon. Há uma vez mais tempo que eu me importava pensar. Eu era um Paragon para os Dwarves de Orsamar. Caridon? O Paragon Smith? Vivo? Ah, é louco. Shale, da casa de Kadash. Ele conhece. O que é você que me fez, então? É você que me deu meu nome? Você esqueceu, então? Ah, foi muito tempo. Eu fiz você para o goleiro. Você é agora, Shale. Mas antes, você era um Dwarf. Just como eu era. O melhor do que serve o King Valtor. E a única mulher que voluntariou. O Shale é uma mulher. O Shale é uma mulher. Eu te deixei no anvil do Void, aqui nesta sala, e te coloquei na forma que você agora possui. O anvil do Void. Isso é o que nós procuramos. Se você procura o anvil, então você deve se importar sobre a minha história. Ou seja desculpada para a vida. Caramba! A Shale era uma mulher que lutou ao lado do cara de há muito tempo atrás. Ou ele transformou ela em uma golem? Olha. Você fez a bigorna. Mas eu fiz muitas coisas no meu tempo, eu cresci para a fama e ganhei meu status. Basado em um único item. O anvil do Void. Isso me permitiu fazer um homem de ferro ou de ferro, tão flexível e inteligente como qualquer soldado. Como uma armada, eles eram invencíveis. Mas eu não me disse ninguém a causa. Não é só um smith, mas com habilidade, tem o poder de criar vida. Para fazer meus golems viver, eu tive que levar suas vidas de outro lugar. Caramba! Parece Blood Magic. A Darkspawn estava pressionando em. Primeiramente, eu só pegava voluntários, os mais bravos de sãs, que dispostos de vender suas próprias vidas para a chance de defender o seu país. Mas o King Valtor se tornou greia. Ele começou a forçar os inimigos, castelos e criminosos, os inimigos políticos, todos os que foram dê-los ao anvil. Caramba! Então, a Anvil foi criada para proteger Osama do Darkspawns, mas o rei Valtor começou a utilizar em pessoas pobres. Pessoas sem castas, criminosos, inimigos políticos dele. Então, você selou ela. Osama poderiam utilizá-la de volta. Não! Eu me encomo aqui para encontrar um jeito para destruir o anvil. Não deve ser usado de novo! Não! O anvil é meu! Ninguém vai pegar ela de mim! Cheil, você lutou para destruir o anvil de uma vez. Não deixe ela de cair em mãos de não pensamento de novo! Você fala de coisas que eu não me lembro. Você diz que nós lutamos. Você usou o nosso control-rods para permitir nos fazer isso? Eu destruí os rodos. Talvez meus aprendizes eventualmente aprendessem a remunerar os rodos. Eu não sei. Mas se você, então tudo que eles precisam é o anvil para fazer todos os escravos que eles precisam. Você, por favor, me ajudem a destruir o anvil. Não deixe ela ensclarar mais souls que já tem. Eu preciso barganhar com a branca. Eu não queria fazer golems. Cara, a anvil tem que ser destruída porque ele... Orzamar vai voltar a utilizar isso aí nas pessoas, né? Você era um paragon. Eu te ajudo se você nos ajudar, nosso rei. Não se preocupe. Ele está caindo aqui por mil anos estando em sua própria maldade. Help me acalir o anvil e você vai ter um armário como você nunca viu. Branca, você matando, linda nug-tale. Isso significa muito para você que você não pode ver o que você perdeu para conseguir isso? Olha lá. É isso o nosso empire deve ser? Um túnel filled com darkspawn espuma? O anvil vai nos derrubar a nossa glória. Cara, a Anvil escravizou almas de pessoas. Ela tem que ser destruída. O foda é que sem a Anvil os anões não vão ter golems para defender o império deles. Caralho, como é que faz? A Anvil... Eu vou destruir a Anvil, galera. A Branca está louca. Então ela lutou com o Caridin? Bom, isso parece certo. Obrigado, Srangelo. A sua compaixão me desculpa. Não! Você não vai levar a Anvil enquanto eu ainda vivo. Branca, não deixe sua vida por isso. Cara, ela é do... Nós temos que destruir a Anvil, Branca. não dá pra falar com ela, mano. Será que a gente tem que dar uma chance pra ela ou não? Tentar salvar a Branca, será que vale a pena? Ela tá muito doida, ela matou muita gente. Ela tá obsessiva, Ogren, ela tá além da compreensão. Você não é o único mestre smith aqui, Caridin. Golems, me abençoe. Ataca! Caramba! Filha da mãe, cara. Vamos ter que matar os golems primeiro pra depois lutar com ela, cara. Shale, vem pra cá. Leliana, vira nesse golem aqui, vamos lá. Ah! O que é isso? Vamos terminar o último dos golems agora Ainda tem mais um golem ali, cara, complicado, hein? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Sempre foi uma pessoa comựzada de covidular Não sei dizer o que estáSay 공al Obrigado Caramba, ele quer me oferecer alguma coisa Olha, Ogren, você perdeu a Branca O que você quer fazer? Ele vai fazer uma coroa pra gente O que você quer fazer? O que você quer fazer? Caramba, mano Eu vou destruir a Anvil Como acordo Como acordado Vamos ter que destruir, galera Deixar a Anvil inteira E arriscar que os anões usem de novo Em pessoas Que eles não gostam Então é muito ruim Ele encerrou a vida dele Coitada Bom Acabou, galera Acabamos a quest De Osamar Caramba, mano Vamos voltar lá pra Osamar E desfazer toda a merda que aconteceu aqui Vamos lá E não tem como voltar Vamos ter que andar até o final ali É uma pena É uma pena a Branca Ter que morrer Ah, vamos lá Vamos lá Vamos voltar Lourdes do Ae, voltamos com a coroa. Eu falo que eu trouxe a coroa forjada pelo Caridin, eu trago a coroa para o Paragon que o Caridin escolheu. O Caridin escolheu a coroa para Orzammar's next king. Chosen by the Ancestors themselves. And we are supposed to trust this? The word of a drunken sot and a grey warden known to be in Harrowmont's pocket? Silence! This crown is of Paragon make, and bears House Hortan's ancient seal. Tell us warden, whom did Caridin choose? Caridin escolheu Harrowmont? Ou ele não escolheu? Ele mandou eu entregar... Caramba, eu vou ter que falar que ele escolheu Harrowmont. É melhor eu falar que ele escolheu porque eles precisam do voto de um Paragon. Fala? Fala? . 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 Paramount é o seu rei Obedeça a ele Caramba, mano O Belen fazendo merda de novo O cara não aceitou perder, mano É um covarde O que é isso? O que é isso? O Belen tá cercado, haha, agora ele morre Morreu Eu admito que eu não pensei que até o Belen iria defiar a palavra de um paragon Nem que tantos iriam seguirem ele Mas a maioria do Orzammar tem visto ele pelo que ele realmente é E eu confio que nós vamos trazer essa insurgencia sob controle Olha Mostre pra eles que você é um rei forte e eles vão segui-lo Beleza E eu tenho que retornar pra superfície Caramba, doido Acabamos com a revolta do Belen Em Osamar Ainda bem que a gente escolheu o Belen, né? O Haramont Porque se a gente escolhe o Belen O que que o cara ia fazer? Ia matar todo mundo? Vambora Meu papel nessa eleição sempre será lembrado Democracia Ah lá, mano Esse cara da Legião Esse cara da Legião dos Mortos Posso contar com você na luta contra o Blight? Ok Precisaríamos de você lá em cima Mostrar suas habilidades pro mundo Ah lá Conseguimos convencer a Legião dos Mortos A nos ajudar na Na batalha Contra os Dark Spawns lá em cima Legal A gente não conseguiu golems Mas a gente tem os soldados mais foda Do Reino dos Anões Vamos falar aqui com o cara aqui do tapete Que a gente pegou um negócio dos golems lá embaixo Olha Eu tenho um negócio que você pode ficar interessado aqui O que é isso? A lista de nomes Most of these clans no longer even exist Is this authentic? You bet your hairy arse it is Taken from a tablet in Keridin's fortress no less Then is it true? The rumors of Keridin's so-called volunteers? Extraordinary! I would love to make a copy of this The Shaperate has never had much information on Keridin and his golems Much less proof of this magnitude Warden, I hope this artifact from our archives will suffice as a reward I must inform the Shaperate at once Caramba Completamos a quest Não tem mais nada pra ser feito em Osama, galera Basicamente agora nós só temos que Voltar pra Denerim E terminar de fazer umas paradas Ficaram faltando Só isso E fazer umas side missions Eu provavelmente vou estar fazendo essas side missions no próximo episódio, tá? Vamos lá Conseguimos Deixa eu ver se dá pra sair daqui Não dá pra sair daqui por aqui A gente tem que voltar lá pro Pro outro lado de Osama Bom, voltando a falar sobre a Envil of the Void Eu acho que era uma má ideia deixá-la inteira, sabe? Deixar a Envil inteira Sabendo que Osama tá nessa merda Eles iam utilizar nas pessoas Ô, louco O pessoal parece que gostou do Harrowmont O pessoal parece que não ficou puto não Tá tudo bem É estranho pra ele Tá do lado de fora Beleza Temos o Ogryn agora conosco Resolvemos o problema aqui O Osama agora tem um rei E a gente só precisa ir embora agora e voltar É isso, galera Vamos pro acampamento ver o que vai rolar agora Eu vou dar uma Eu vou dar uma conversa Ah lá, tá todo mundo aqui O Emissário dos Anões Os Emissários dos Magos Os Elfos De Redcliffe Ah, você precisa de alguma coisa? Hum, eles querem gemas Safiras Ih, eu não tenho nenhuma Ih, pudeu Ah Runas pro círculo Ah Novice Runa Runa nível baixo Ah, vamos lá Ah Journeyman Eu só não vou dar as Masters pra eles Expert Depois Depois eu vou dar mais runas pros caras aqui Bom Vamos conversar com o Ogryn Pra ver como é que ele ficou Depois da morte da mulher dele, né Ele deve ter ficado meio Meio triste Ele tá bugado Ah Qual o problema, Ogryn? Nada Eu tô bem Só Eu tenho um hornet nos meus olhos Você queria falar sobre algo? Hum Eu queria saber mais sobre você O que? Você tá bem com o que aconteceu com a Branca? Oh, claro Eu tô bem com o que aconteceu com a Branca Eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero dizer Ela era uma real Firebrand Between the sheets Mas um pouco Soft In the skull Você sabe o que eu quero dizer? Explica por que ela Saiu Então Imagino Imagino que ela não era doida Quando ela foi embora Oh, você não conhece ela Ela foi fracada Ela foi fracada E por um momento Excuse-me Caramba Bom A mulher dele traiu ele com aquela mulher Que ficou infectada A Hespit Caramba Ainda Ela mandou a própria amante dela pra morte Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, tá Obrigado por terem assistido Mas Dragon Age Origin No próximo episódio A gente vai estar provavelmente Fazendo a missão da história De algum personagem Zevran Ogren E iniciando o romance Com a Morrigan Que vocês votaram Na aba comunidade É isso Obrigado por terem assistido Fui Obrigado por terem assistido